Oi meus amores, tudo bom gente linda? A gente tá aqui com a bela, essa gostosa que vocês estavam com saudade Aí hoje ela veio dar um hello pra vocês E eu chamo a mãe de beijo, ela só sabe fazer isso É muito amor Esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo Meu nome é Kate Castricine Esse é o meu canal, seja bem vindo Não se esqueça de se inscrever logo pra fazer parte da família E hoje o vídeo é pra falar sobre A minha viagem pra Berlim Muitas meninas quiseram saber Quando eu falei pra vocês no vídeo de se arrumem comigo Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo Que eu perguntei se vocês queriam Que eu gravasse um vídeo falando sobre Como é que foi a minha experiência de passar por imigração Como é que foi tudo E vocês falaram que sim, deixaram várias perguntinhas E eu tô aqui hoje pra responder pra vocês Gente, eu fui pra Berlim Muitas queriam saber o que eu fui fazer em Berlim Eu fui a trabalho com o aplicativo Clu E com o aplicativo Babbel O Clu eu já falei pra vocês Que é um aplicativo de menstruação Pra mulher olhar, marcar lá o dia que vai ficar menstruada E tudo mais Eu já falei pra vocês dele em vários vídeos E o Babbel é um aplicativo que ajuda você Aprender inglês ou vários outros idiomas São vários idiomas E aí você consegue aprender coisas do dia a dia mesmo É uma situação de dia a dia Ele é um aplicativo pago É uma mensalidade bem pequenininha Você tem um conteúdo exclusivo pra você E você consegue aprender a falar inglês Eu vou deixar o link do Babbel aqui embaixo Se vocês quiserem Se interessarem Pra mim foi bastante útil, né? Porque eu não sabia Fazer lá zero coisa de inglês Então eu fiquei bem a louca do aplicativo É lá Tentando falar Tem umas liçõezinhas que ele manda você repetir a coisa Você fala com o aplicativo E aí você consegue Ele só dá ok Quando você consegue falar corretamente a palavra E eu achei muito da hora isso Vou deixar, como eu falei, o contato do Babbel aqui embaixo também Pra quem se interessar E quiser aprender algum idioma Sem sair de casa E aí nós fomos com eles Conferir o Berlin Affair Que foi um evento Muito bacana Com várias youtubers De vários cantos do país E foi muito, muito da hora E eu aproveitei junto com a Evelyn De irmos dias antes A Evelyn falou assim Ah, Kate, já que nós vamos Vamos uns dias antes pra gente poder curtir E nós fomos e curtimos Turistamos muito E foi muito divertida essa viagem Tem vlog aqui no canal de todos os dias Então vou deixar o link aqui embaixo também Agora para a primeira pergunta A Mari Petini Ela botou assim Kate, minha maior curiosidade É na hora de passar na imigração Você ficou muito desnorteada? Beijos, linda Beijo, linda Então, gente A pior parte é passar pela imigração E pela imigração Dá um friozinho na barriga Dá uma coisa assim De você não saber o que fazer O que fazer Você fica meio assim Meu Deus O que eu faço agora? Entendeu? Eu fiquei com muito medo sim Muito apreensiva nessa hora Mas assim Quando foi pelo Brasil Primeiro você passa pelo negocinho Que você coloca o seu passaporte E depois eles meio que filmam a sua carinha E você passa de boa Quando chegamos em Frankfurt Eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente Mas quando nós chegamos lá Que foi meio que a entrevista Ele... Eu não sabia falar inglês Eu não sabia falar nada Mas eu tava com a Evelyn Que é a Evelyn que desenrolou todo o negócio, né? Foi falar pra ele Que nós éramos brasileiras, né? E que estávamos indo passar nove dias A passeio e tudo mais E ele foi liberado de boa Foi bem tranquilo Eu pensei que poderia ser pior Mas foi bem de boa Aça mesmo Aí nós passamos Só foi em Frankfurt Que teve esse... Essa coisa da migração Lá em Berlim mesmo Não precisou passar por nada Então na volta Eu voltei sozinha Então me deu um frio Sozinha não Eu voltei com a Raiz Anicácio E uma outra menina De um outro país Que eu não lembro o nome dela agora Mas na hora que nós passamos pela imigração O cara sabia falar todas as línguas E na hora que foi chegar no negócio da imigração Eu falei assim Ai, me ajuda Aí quando a Raiz falou assim Ah, ela não sabe falar inglês Ele falou em inglês Aí ele pegou e respondeu bem grosso pra ela Assim, falando Ah, não precisa falar... Eu não preciso que ela fale inglês Eu sei falar português Aí começou a falar português Comigo, sabe? Tipo assim Bem ignorante o cara Mas foi de boa, né? Porque ele tava voltando pro meu país E ele tinha que deixar, né? A Isabela Wollecker-Fackner Será que eu falei certo? Mulher, se eu não falei Me perdoem Porque o nome é assim difícil de falar Mas Isa Ela perguntou Quantas horas vocês ficaram no avião? Então Nós pegamos uma conexão de 12 horas Super cansativo Até Frankfurt Eu tô até com medo De ficar falando Frankfurt Não foi isso Mas enfim Nós fomos até lá 12 horas Quando chegamos lá Nós pegamos um outro avião De mais uma horinha 40 minutos Uma hora mais ou menos Até Berlim Então praticamente Foram 13 horas de viagem Mas teve aquele momento Que a gente parou Teve que atravessar o aeroporto todinho E pegar E passar pela imigração E nananã Então se for botar na ponta do lápis Foram 14 horas de viagem Na ida Foi muito fácil Muito tranquilo Porque eu tava com a Evelyn E a gente foi estar garilando Eu consegui dormir Por a Evelyn estar comigo Eu fiquei mais tranquila Então eu consegui dormir Agora na volta Meu irmão Eu não conseguia dormir Meu joelho começou a doer Porque fica muitas horas sentada Eu comecei a ficar incomodada Foi bem difícil na volta Mas Cheguei Tô viva A Yara Aline Ela botou assim Kate, amo seus vídeos Kate, se sua amiga não estivesse com você Você conseguiria sobreviver em Berlim? Manda beijo pra mim, por favor Beijo, linda Então Se eu fosse apenas com a empresa Eu conseguiria sobreviver Porque a empresa me buscou no aeroporto Levou até os lugares Levou pra comer E tudo mais Nananã Então Daria pra sobreviver sim Lá tinha uma tradutora Que ficava traduzindo tudo Que era falado em português pra mim Então se eu fosse só com a empresa sim Mas se eu fosse a passeio Como eu fui com a Evelyn Se eu fosse sozinha Eu não conseguiria Não, não gente Eu não ia conseguir Era muita coisa enrolada Eu não sabia falar Foi um pouco complicado Porque a Evelyn não entendia alemão Então algumas pessoas não sabiam falar inglês assim Fluente Era um inglês meio alemãozado Então foi complicado um pouquinho Imagina se eu estivesse sozinha Se eu estivesse sozinha, gente Eu tava ferrada Essa é real Porque não ia dar não Eu ia morrer de fome Eu ia morrer de tudo Porque não teria que me fazer nada Erika Santos Ela botou assim O que mais te marcou em Berlim? É se eu dei alguma palestra Algo do tipo E qual é o ponto positivo E o ponto negativo E beijos Manda beijo pra mim Te amo Beijo, Erika Então É o que mais me marcou em Berlim O que mais me marcou Foi a primeira viagem internacional Cara Eu nunca vou esquecer O momento que eu cheguei Eu não lembro O ponto turístico que foi Mas eu vou deixar Uma fotinha aqui Desse ponto turístico Pra vocês E quando eu cheguei Nesse momento Eu me arrepiei Dos pés à cabeça A gente tava de swag Que é um dos passeios Que tinha lá E na hora que eu cheguei Nesse lugar Eu Caraca, véi Eu não conseguia Me controlar Eu comecei a gritar Dá pulinhas Agradecer muito Muito a Deus Por estar vivendo Aquele momento Que foi o primeiro momento Que eu senti assim Caraca, eu tô fora do meu país Que incrível Eu rolei no chão em tudo Pra vocês terem uma ideia Na grama Foi mara 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 Sabe assim É um momento que eu não vou esquecer E um outro momento foi poder Conhecer melhor a Evelyn Sabe Que eu acho que eu descobri Uma amiga que eu não tinha A gente era colega de trabalho A gente já se conhecia Há bastante Bastante anos Nos conhecemos há anos Mas nunca tivemos oportunidade De nos conhecermos como pessoas Só nos conhecíamos profissionalmente E tal Em trabalhos E algumas coisas assim Mas como pessoa íntima Fora da internet A gente não se conhecia E lá a gente teve a oportunidade De se conhecer E eu fiquei muito apaixonada pela Evelyn Então foram duas coisas Que me marcaram muito Esse momento que eu cheguei lá E me dei conta De que eu tava fora do meu país E a amizade da Evelyn De ter conhecido Essa pessoinha tão linda Que é por dentro E por fora E que eu tô muito apaixonada A Gabriela Thais Ela perguntou Como se comunicou Com as pessoas em Berlim Isso eu quero saber Então minha linda Como que eu me comuniquei Foi a Evelyn Entendeu? A Evelyn que se comunicava E tal E algumas coisas Eu comecei a aprender Com ela Então muita coisa Eu já falava Tipo eu passava perto De pessoas o morning É sabe Coisinha assim Tipo bom dia Isso daí todo mundo sabe Então era morning Thank you Thank you Né What so É como é mesmo? Thank you So much Eu acho que é assim Que você fala Que é muito obrigado O negócio assim Thank you So much E eu falava E eu falava Coisinhas assim Bem mínimas Era My God Nossa My God Eu falava o tempo todo No Si Yeah 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 Ficou aqui Para sempre Ficava yeah 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 o tempo todo Então era assim Coisinhas bem mínimas Que eu falava O que falava mais Era a Evelyn Que tentava se comunicar E eu ia meio que pegando Algumas coisas que ela falava Até eu conhecer O aplicativo Babbel Que aí eu comecei a treinar Algumas coisas a mais Então Algumas coisinhas Eu meio que dominei de boa Mas era mais assim A Evelyn Que era a minha Translation Samia Núñez Ela botou assim Kate Foi difícil se comunicar Com seus familiares Aqui no Brasil Manda beijo Beijo linda Não foi difícil Foi super fácil Quando eu cheguei lá Eu usei a internet Do aeroporto E depois a internet Do hotel Pra poder falar Com a minha família Aí logo em seguida Nós fomos no shopping Compramos um chipzinho Que eu paguei É... 50 reais Mais ou menos Convertendo assim Foi 50 reais Pelo chip Com a internet Foi 50 reais? Não foi 50 reais não Foi mais que 50 reais Foi mais caro Eu acho que foi Em euro 40 e poucos euros Eu acho que foi isso Que eu paguei Foi bem caro Mas assim Valeu super a pena Porque eu usei A internet até acabar Eram 4 gigas E eu usei tipo Uns 4 gigas Até acabar Lá E quando eu cheguei no Brasil Eu tava pegando Aí eu consegui continuar Usando a internet aqui Mas eu achei que valeu Muito a pena Porque a internet Era bem rápida Eu consegui Pegava em tudo quanto é lugar E eu consegui Falar super bem Pois é que é Eu caí Que com todo mundo Eu ficava me comunicando Com todos Então foi bem fácil Então eu acho que vale a pena É meio caro Mas vale a pena A blog Leliane Dantas Ela botou assim Oi linda O que você mais gostou Em Berlim Que você adoraria Que tivesse aqui no Brasil Manda beijo pra mim Que eu tinha em Berlim Então O que eu mais gostei Foi que tudo quanto era canto Tinha ciclovia E os carros respeitavam Os ciclistas E você podia Falar tudo quanto é canto De bicicleta Eu achei isso muito da hora Aqui no Rio Tem pessoas que andam De bicicleta Principalmente lá Na zona sul E tal Mas assim Eu acho que no Rio Em geral Ou no Brasil Deveria ter ciclovia E tudo quanto é canto E os motoristas Deveriam respeitar Os ciclistas Isso seria muito da hora Seria muito mais fácil Para as pessoas Irem fazer as suas coisas Atividades de bicicleta Porque foi muito mara Eu e a Evelyn Teve um dia Que a gente andou Tanto de bicicleta Que a gente ia Passar a balde Tanto que a gente Andou de bicicleta Mas assim Eu acho que é porque A gente não se alimentou direito Mas É Eu acho que isso seria Muito da hora Se tivesse aqui no Brasil Assim As pessoas Usassem mais bikes Sabe É muito, muito legal Cara Eu adorei Eu já quero até Comprar uma bicicleta Pra mim Já Voltei de lá com essa coisa Eu quero uma bike Pra mim Que ó Vou botar todo mundo Que pra andar de bicicleta Vamos pôr na padaria Pôr de bicicleta Pra minha sogra Bicicleta Pra academia Bicicleta Tudo bicicleta, meu irmão Não precisa de usar carro Então foi esse o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu ter compartilhado um pouquinho De como é que foi Essa viagem incrível Que vai ficar pra sempre Na minha memória No meu coração Eu agradeço muito a Deus Por essa oportunidade De poder vivenciar Esse momento Que foi muito incrível E muito marcante pra mim Eu nunca imaginei Que eu fosse Conseguir enfim Sair fora do Brasil Eu fiquei tipo Muito assim Caraca, né Eu não acredito Que eu tô indo Pra um outro país E quando eu cheguei lá Eu ficava olhando assim Sabe Com os olhos brilhando Pra tudo quanto é canto E foi uma das melhores Experiências da minha vida E eu não vou esquecer Nunquinha, nunca A primeira vez Que eu fui pra fora do país Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero muito Que Deus abençoe vocês E que vocês possam ter Esse momento Que nem eu tive De ir pra fora Pra quem não foi ainda Ir pra fora do seu país Conhecer um lugar mágico E que isso toque vocês Assim como foi pra mim Porque foi uma experiência Que dá vontade De todo mundo sentir, sabe Eu não vejo a hora Do Ezequiel viajar Pra fora do país E ele sentir Essa sensação gostosa Do Kaique Entendeu? Eu quero muito Eu acho que assim Eu tô planejando muito Uma viagem com o Kaique Com o Ezequiel Em família Eu quero muito Que a gente consiga Em nome de Jesus E a gente vai conseguir Porque vai ser muito maravilhoso E eu tenho certeza Que eles vão amar Assim Tá fora E eu também, né Porque aí eu vou ter Em outro lugar Que eu não conheço E vai ser muito legal E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijinho a todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye